Você, onde estava, porque se quando eu precisei, brindavas de amar, tanto enfim, eu sei que Não posso mais viver assim, se foi aquele tempo sonhando, e quando eu queria ser somente sempre o amor da sua vida Lembrar, cansei de esperar, e enfim, fui a conhecer a onde nasceu o sol E então, outro mundo, e abaixo de um céu tão puro Sente que a vida melhor, se nós não ficamos e sempre a só E aqui eu come Um outro mundo, e abaixo de um céu tão puro Sente que a vida melhor, se nós não ficamos e sempre a só Música 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 Música